Olá, boa noite telespectador da TV Horizonte, que saudade, já são quase quatro meses sem um programa inédito e que alegria poder encontrar você em casa, eu da minha casa, os nossos convidados de casa e do trabalho, para que possamos fazer mais um Horizonte Debate. Esse programa, que nunca poupei a modéstia, é o melhor programa de debates da TV Aberta de Minas. Eu espero que você e a sua família estejam em paz, em saúde, em meio a esse tempo de incertezas. O Horizonte Debate, no início de março, ele trabalhou a Covid-19 com duas médicas de altíssimo gabarito, a diretora do Eduardo de Menezes e a pneumologista-chefe do Hospital Madre Tereza. Olha quanta coisa mudou ao longo desse processo. Hoje, no Horizonte Debate, conosco, para conversarmos sobre desdobramentos da Covid-19 e da pandemia, estarão conosco o presidente da Brasel, Paulo, que está em intenso trabalho de proteção do comércio, em intensas tratativas com a Prefeitura de Belo Horizonte. Paulo, boa noite, bem-vindo, bem-vindo ao Horizonte Debate. Boa noite, Jair, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Está também conosco o Dr. Carlos Starr, infectologista, que você já deve ter visto por várias vezes. Eu aprendi a gostar ainda mais do trabalho do Dr. Carlos. É uma honra ter o conosco nessa reabertura do Horizonte Debate 2020. Dr. Carlos, muito bem-vindo ao Horizonte Debate desse, vou dizer, retomado de 2020. Um prazer, Jair. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação. E é bacana a presença de um empreendedor, Frederico Alecrim, perdão, que está conosco para poder conversar sobre os desafios da pandemia, como cidadão, como empreendedor, como empresário, que vai se juntar a essa opinião. Então, nesse briefing que fazíamos antes do programa ser efetivamente gravado, como estamos fazendo agora, Fred, a gente conversava sobre as certas incertezas desse tempo que estamos vivendo. Frederico, muito obrigado por estar conosco aqui no Horizonte Debate. Dr. Carlos, Paulo, Fred, no início de março, conversávamos com a Dra. Virginia, que é a diretora do Eduardo de Menezes, a autoridade sanitária da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, na questão da infectologia. Dra. Virginia, um abraço para a senhora. Foi uma alegria tê-la naquele início de março. Carlos, Paulo, Fred, a maior autoridade de infectologia de Minas, entrevistada durante uma hora no Horizonte Debate, ela estava, no primeiro momento, ainda incerta com relação aos desdobramentos que vieram a se fazer em muito pouco tempo depois das afirmações, depois daquela produção daquele Horizonte Debate. Dr. Carlos, se o programa foi ao ar no final, na última semana de fevereiro, primeira semana de março, o que houve a partir do dia 19 de março, em Belo Horizonte, na região metropolitana, estava inesperado. Um fechamento do comércio, desdobramento dos fechamentos das escolas, ou seja, uma necessidade de nova organização da vida. Dr. Carlos, o que o senhor observou, de março para cá, de medicina, de sociologia, de economia, de sociedade, para a gente começar esse processo? O que de março para cá a gente aprendeu? Jair, nós aprendemos muito. Aprendemos demais. No princípio dessa epidemia, nós já sabíamos que, se nós não atuássemos dentro dos 50 primeiros casos da doença, nós não a controlaríamos mais. Então, o que aconteceu foi isso, uma explosão no número de casos que nós vimos em cidades que não adotaram medidas de restrição de mobilidade social, que não adotaram as estratégias que deram mais certo em outros países, que conviveram melhor com a epidemia. Nesse período, nós aprendemos como tratar o que nós não sabíamos em março, nós sabemos hoje, a possibilidade, o risco de óbito das pessoas que adoecem hoje é no mínimo 50% menor do que era em março. Ótimo, ótimo. Nós temos hoje, em Belo Horizonte, a menor mortalidade de cidades com mais de um milhão de habitantes do país. Então, certamente, as medidas que foram tomadas, elas foram tomadas no momento certo, da forma correta, com técnica correta, com princípios epidemiológicos corretos. Isso, na época, nós já tínhamos clareza epidemiologicamente, era isso que tinha que ser feito, em função do aprendizado com o que aconteceu com a China e na Europa. Sim. O que estava acontecendo nos Estados Unidos. Então, certamente, essa foi uma estratégia que, do ponto de vista de salvar vidas, foi, certamente, a mais bem-sucedida do país. Deixa eu girar um pouquinho, doutor Carlos. Paulo, parte desse conjunto de fatores que o doutor Carlos nos introduziu, tem a ver com o controle social de isolamento, de fechamento, de fechamento do comércio, de fechamento dos bares. Para a Brasil, a associação que representa vários restaurantes, setores de hotelaria, está na hora de abrir, já que conseguimos isso que o doutor Carlos, infectologista conceituado, nos assegura? Doutor Carlos, nós vivemos, exatamente como disse o doutor Carlos, um êxito muito positivo no que diz respeito à gestão da CUP. Agora, obviamente, eu não acho que ele é tão excepcional quanto o prefeito destaca. Por exemplo, nós temos óbitos de 100 mil em Belo Horizonte, 50% maior do que a média do Estado. O doutor Carlos faz um repórter aí de cidades de um milhão de habitantes, e a gente tem, mundo afora, situações não muito diferentes. Na verdade, a gente está caminhando por uma média mundial. Se você olhar a projeção de Belo Horizonte, Belo Horizonte já está com 20 óbitos por 100 mil, e esse número pode ser que caminha aí para 40, 50. A média do Brasil hoje está em 40. Então, Belo Horizonte está aproximando, com o passar do tempo, dos padrões médios do Brasil. O que não quer dizer que é ruim, é positivo, especialmente porque não faltou UTI para ninguém. Agora, na nossa visão, a gestão, do ponto de vista clínico, ela é perfeita. Agora, do ponto de vista de algumas decisões, seja ela na área médica, seja na área da reformada, são, na nossa opinião, muito ruins. A pior de todas, a nosso ver, é a decisão de adiar sempre ou só abrir UTIs quando a demanda existe. Aí você achata uma demanda permanentemente e você não abre UTIs. Então, o doutor Carlos mesmo já deu uma declaração há poucos dias na imprensa, disse, olha só, a forma comportável de abrir é com menos de 50% de uso da UTI. Eu até brinquei muito, doutor Carlos, dei uma criticada para o senhor, não comportável é 10, 15, 1. Ou seja, o conforto não é exatamente o melhor, a melhor forma de gerir uma reformada, porque a gente está num desafio que envolve vidas, envolve empresas, empregos. Então, nos causa muita estranheza que a prefeitura opte por aliar a abertura dos leis permanentemente e mantém a ocupação de 80, 90%, inclusive, a nosso ver, colocamos sobre isso vidas. O que se a culpa tivesse saído um pouquinho de contorno, esses 90% poderiam ter passado para 100% e a gente já tem contorno. Então, esse é um ponto. Outro ponto que nos assusta é que isso seja feito com dinheiro, com caixa. O custo de abrir uma UTI, segundo nos foi informado, nós, na sociedade, né, pelo secretário Jackson, de 2.300, nós temos vários exemplos, inclusive no Brasil, de alguns lugares que nem se quer fechar o restaurante. Por exemplo, Vitória, não fechou, nós temos Campo Grande, não fechou, o Campo Grande está crescendo agora, mas as empresas são mais saudadas. Nós temos Curitiba, que, pô, fechou, só tem 15, 16 dias, todos os três primeiros meses que o restaurante está aberto. Nós vamos para um breve intervalo, fique conosco, até daqui a pouquinho.